Aí agora sim, meu amigo, ele já tá... Pega um manjadinho aí pra nós. Tem um manjadinho aqui. Aê, meu amigo, tá aqui o manjadinho, ó. Nosso mascote, né? Então a gente vai falar sobre o campeonato cearense, o manjadinho, que foi a principal atração da tela da TV Cidade neste final de semana, meu amigo. E é o seguinte, já que o manjadinho é o mascote da competição, sabe quem foi aí às ruas e fez uma brincadeira com o manjadinho? Ednei Cunha. Ednei Cunha, meu amigo. É, ele foi pra rua, foi lá pro centro da cidade, fez um verdadeiro fuá, uma verdadeira brincadeira e é o que a gente vai ver agora. Sapeca na tela, meu diretor. Os craques dos times não são as únicas estrelas que brilham em um campeonato de futebol. Desde 1966, os mascotes roubam a cena entre o público e conquistam o coração de crianças e torcedores. Para a Copa do Mundo de 2022, lá no Catar, o escolhido foi o Laeb, um lenço de cabeça característico da cultura árabe. Em cada edição, o mascote escolhido representa, de alguma forma, as características do país sede. Tem os que são tristeza, olha que beleza. Laíbe é um lenço fofo, toalha de mesa. Mas vive é mais zoeira ou fuleco, safadão. Mas e o nosso campeonato? Conheçam agora o mascote do campeonato cearense, o manjadinho. O manjadinho é um verdadeiro sucesso, rapaz. Mas até entender esse estouro todo, a gente vai conversar com o Biriba do Vale. Ele que é diretor de marketing da Federação Cearense de Futebol. Biriba, qual foi a ideia desse mascote tão carismático? A gente precisava ter um mascote que representasse bem o futebol cearense, né? Que representasse o povo cearense. E a gente teve a ideia de criar o manjadinho, né? Que ele é uma espécie lá do Cariri, que é o soldadinho do Araripe, né? Que é um pássaro que está em extinção. Então a gente, quando foi desenhar o boneco, a gente pensou em um boneco que fosse bem animado, bem divertido, porque é muito a cara do povo cearense. A gente usou também o Expedito Celeiro, né? O Pacho do Reisado, então, para trazer realmente a cultura cearense, a cultura do nordestino. O nome manjadinho tem algum sentido, assim? A gente percebe, às vezes, até os torcedores, tanto dos times falavam Ah, é o manjado, a manjado. Foi essa pegada ou não? Sim, sim, sim. A gente tentou mudar um pouco esse termo que as pessoas utilizavam de forma pejorativa. Então a gente quis trazer algo realmente engraçado, né? Muitas vezes, ah, o torcedor, até o pessoal da empresa fala Ah, o campeonato é o manjadinho. Mas se você olhar no histórico do futebol cearense, não existe isso, né? Os times, eles competem. Então, a gente quis tirar um pouco dessa parte pejorativa e trazer aí o manjadinho, que é um grande mascote aqui do futebol cearense. Iniciado a partida. Bola com o rajadinho. Batou no peito, desceu para o contrário. Correu, contou o primeiro adversário. Passou por um, por dois, por três. Vai cruzar. Não cruzou. Olhou para quem dá, pensou um pouco. Cruzou agora na boca da meta. É perigo. Pode marcar e tira o gol. Gol normal do rajadinho. Rajadinho não deu. Que foi? Foi falta? Chama o VAR. Foi penalidade máxima. Penalidade máxima. É pênalti para o manjadinho. Obrigado. Manjadinho é o seguinte. Vai rolar o pênalti agora. Zé Corninho. Apita, Zé Corninho. O pênalti. É penalidade máxima. Vamos. Será que vai sair o gol? Olha o gol do manjadinho. Manjadinho, vamos fazer a comemoração. Já quem está no campeonato cearense, vamos fazer a comemoração internacional do CR7. Pode ser? Vamos lá então. 3, 2, 1. Eu sou da Bahia, Nordeste, Brasil. O cara não vai te perder o meu logo. Então, de graças a Deus, pai. Pai do Filho do Espírito Santo. Amém? Como é que é teu nome, meu patrão? Josimar. Josimar. Tá assustado, Josimar? Não, não. E o seu nome? Luiz Fernando. Luiz Fernando e o Josimar. Aqui é um torcedor do Ceará e um torcedor do Fortaleza. Ó, campeonato cearense chegando. Leão vai ser campeão? Vai. Vai o quê? Ser campeão. Vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser fácil. Ixi, rapaz, que confiança é essa? Vai ser fácil. Por que isso vai ser fácil? Porque ele vai ser campeão. Vai ser campeão? Vai ser campeão. Você acha que o Manjadinho lá, nosso mascote do campeonato cearense, ele vai pular então com o Leão lá na hora do título junto com a casa? Vai. Vai mesmo? Vai sim. Você tá ouvindo isso aqui, meu irmão, velho? O que você tá achando desse torcedor do Leão aqui falando que vai ser fácil o campeonato cearense? Ele vai perder o Fortaleza, quer ganhar o Ceará, meu chapa. Você ia dizendo Fortaleza, viu? Ele é Fortaleza, gostou do Ceará, vai. Você é torcedor do Fortaleza? Ceará. Ah, do Ceará. Aham. Por que você acha que o Ceará vai ser campeão, então? Porque ele vai dar uma... Vai ser fácil, então, pro Vozão? Vai ser sim, meu filho. Que manda é o Vozão, né? Fortaleza, o Leão, pega o Beco. Então, lá na hora do título, o Manjadinho vai entregar a taça lá. Como? Como é que vai ser lá a comemoração? Quero ver agora. Vamos lá, o Ceará é nóis. É paz. Vamos ter paz? Vamos abraçar o Manjadinho. Abraça o Manjadinho aqui também. Os três aí, abraça os três aí. Porque é da paz. Tem que ser da paz. Tem que ser da paz. Alegria! O Manjadinho já caiu nas graças da galera. Igual o Campeonato Cearense, que vai ser um verdadeiro sucesso aqui na tela da TV Cidade. O mascote Manjadinho, ó, tá botando é pra gerar. É um sucesso com a criançada e com os adultos também. E você, vai acompanhar o Campeonato aqui na tela da TV Cidade? Hein, hein, hein? O convite tá feito. Manjadinho. Ué, o Manjadinho. Ué, o Manjadinho. Ué, o Pai. Ó, ó. Doce do pombo. Quebra, tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis. Rapaz, eu pensei que os dois fossem entrar no tapa. Eu também, meu amigo, mas eu vou te falar. De um lado, o Soldadinho do Araripe. Do outro, o Ednei fazendo pombo, meu amigo. A dança do pombo, o Richarlison, né? Comédia é demais, meu amigo. E, claro...